E aí pessoal tudo bem com vocês mais uma vez o João Paulo mostrando pra vocês mais um vídeo do vídeo e dessa vez eu vou testar minha sorte no evento último suspiro que é o evento da Niergis que está acontecendo agora vou fazer todas as minhas trocas aqui no NPC 3 que está entregando 7 Niergis em troca ou de uma poção divina 30 dias ou 120 poeira de laque ou 3 entradas do portão infernal ou 5 entradas do pesadelo uma refinação abençoada mais zero ou 5 trombetas mágicas Bom pessoal é um NPC que vale mais a pena assim pra mim principalmente pela divina 30 dias que está valendo uma nota hoje né e as trombetas Então seria isso pessoal eu espero que vocês gostem do vídeo se você gostou clique em gostei se você ainda não é inscrito no canal se inscreva eu vou deixar vocês aí com as trocas muito obrigado pessoal valeu E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal